Oi, gente! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou mostrar como fazer o ponto meia listrado. Esse ponto é composto por uma sequência de seis carreiras e não tem múltiplos. Então, a gente pode começar ele tanto com uma quantidade par ou ímpar de pontos. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso do ponto. E agora, pra acompanhar o passo a passo dele, é só continuar assistindo o vídeo. Pra iniciar esse ponto fantasia, a gente vai tecer as primeiras cinco carreiras em ponto malha. Fazendo meia nas carreiras do lado direito e tricô nas carreiras do avesso. Pra quem precisa ver a confecção do ponto malha na prática, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula onde eu explico o tricô do zero. Então, eu vou fazer essas primeiras cinco carreiras em malha e já retorno pra mostrar o próximo passo. Finalizei as primeiras cinco carreiras em ponto malha, sendo as carreiras ímpares feitas em ponto meia e as carreiras pares feitas em ponto tricô. A quinta carreira foi feita pelo lado direito em ponto meia. Agora, eu vou virar a minha amostra pro lado avesso. E a sexta carreira da sequência do ponto vai ser feita em ponto meia pelo avesso da amostra. Então, do início ao fim dessa sexta carreira, eu vou tecer todos os meus pontos em ponto meia aqui pelo lado avesso. Finalizei essa carreira em meia pelo lado avesso, agora eu vou virar pro lado direito da minha amostra. E esse é o resultado da primeira repetição da sequência das seis carreiras do ponto. Pra continuar tecendo esse ponto fantasia, é só seguir na repetição dessas seis carreiras até completar o comprimento desejado. Então, eu vou fazer mais algumas repetições pra que vocês consigam visualizar melhor o resultado desse ponto. Eu teci por mais quatro vezes a repetição das seis carreiras desse ponto fantasia e esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais esse ponto aqui comigo. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo, comentar pra me dizer o que achou... E de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist de outros pontos de tricô que eu já ensinei. Então, vocês podem conferir e aproveitar várias dicas que eu já passei aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um super beijo e até a próxima aula. Tchauzinho! Tchau! Tchau!